Fala galera, tudo beleza com vocês? Quem fala aqui é o Bruno e hoje eu vou falar para vocês sobre três dicas que eu faço antes do mercado abrir. Vamos para elas. Muito bem, a primeira dica bem simples e bem fácil, você pode fazer na noite anterior ou ali alguns minutos antes do mercado começar, é simplesmente definir a tendência do diário. Esse canal aqui tem bastante day trader e swing trader, então nada mais justo do que ver o diário. O que está acontecendo no diário? São topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes? Média de 20 pode auxiliar, média de 200 também pode auxiliar, mas principalmente qual foi o último topo e qual foi o último fundo e o anterior, ele está acima ou abaixo? Aí você define se você está numa tendência de baixa ou no movimento baixista ou numa tendência de alta ou no movimento de alta. Então a primeira dica, tendência do diário é muito importante. Vamos lá para a segunda dica agora, a segunda dica é um pouco mais técnica, nem todas as plataformas tem, mas se não todas tem, a maioria pelo menos tem alguma forma ali de você colocar um alarme. Esse alarme é em relação a preço, então por exemplo, você definiu uma área de venda ali naquele dia e você está trabalhando, você tem outras coisas para fazer ou você é um trader ativo realmente, só que se você não define alarmes de pontos de preço e não de tempo, você tende a fazer o que nós chamamos de overtrading, tradar mais do que o necessário ou tradar antes de chegar naquele ponto que você estudou. Então esse ponto de definir alarmes de preço, ele além de respeitar a análise que você já fez no dia anterior ou que você fez no pregão ali 5 minutos antes de começar, ele ainda te dá uma disciplina maior, uma segurança maior de olhar o mercado ou de olhar o trade, a maneira como você vai operar somente naquela região que você tem interesse. E você não opera antes daquela região, evitando aí alguns erros de ansiedade, tirando um pouco também da pressão e logicamente da ansiedade como eu falei. Então defina pontos e coloque alarme nesses pontos, você de repente quer vender no 800, coloque um alarme ali no 750 ou no 770, 730, que ali quando tocar você já abre a sua plataforma, vai saber que aquele ponto ali, aquela região é onde você quer negociar. Segundo ponto então, coloque, defina alarmes de pontos de preço. Terceiro ponto agora, também não deixa de ser alarme, só que esse é de notícia. Então por exemplo, tem payroll a semana, coloca um alarme lá no payroll, tem notícia de petróleo, tem notícia do fonco, tem notícia disso, daquilo ou da outro, defina alarme 5 a 10 minutos antes, isso evita que você tome uma violinada e também, novamente, te dá mais segurança, tira um pouco da ansiedade, deixa você mais tranquilo para poder operar sabendo de um evento de notícia, ou pelo menos espere até esse evento acontecer, 4, 5 minutos depois você vai lá e opera. Então o terceiro motivo, e não vai ser o último porque eu tenho um bônus, é o alarme de tempo. Quarto, quarto grande hack que eu uso também, esse é mais técnico, nem todo mundo conhece, mas esse é o único inclusive, que na descrição desse vídeo vai ter fonte sobre esse tema, que é utilizar a técnica Pomodoro. Quem não conhece, a técnica Pomodoro a grosso modo, define que você a cada 20, um intervalo de tempo de 20 a 25 minutos, desfaça aquela atividade, ou pelo menos troque de atividade que você tenha feito nos últimos 20, 30, 15 minutos. Ou seja, você está no mercado olhando para a tela ali, 15 minutos, 20 minutos, sem parar, bem estressante, analisando, fazendo o seu trabalho. Deu ali o alarme do Pomodoro, você levanta, vai tomar uma água, vai dar uma caminhada, vai para um outro setor da empresa, conversa com alguém, entra num site, ou seja, você desliga um pouco a sua mente daquele foco que você tem prestado atenção há tanto tempo, há tantos minutos ali, isso faz com que você revitalize a sua mente e tire um pouco do estresse. Então diminui o estresse, traz um pouco de presença, você volta a estar no presente novamente e reanalisa, reconfirma uma operação ou uma análise. Então a técnica Pomodoro é muito interessante porque além de fazer nós, que estamos sentados ali, o pregão inteiro levantar, tomar uma água, eu utilizo muito em relação à água, de repente se eu não coloco a técnica, se eu não coloco um alarmezinho, um timer ali, eu passo ali quatro horas sem tomar um gole de água, e aí quando eu morro eu estou com fome já, na verdade eu estou desidratado. Então é muito interessante a técnica Pomodoro, não só para a sua capacidade cognitiva ali de trading, mas também de você se alimentar de forma correta, de você movimentar o corpo, ficar sentado na cadeira não é nada legal, tem ciências e ciências, pesquisas e pesquisas por trás disso, dizendo que olha, sentar pode ser um dos piores exercícios ou hábitos que o ser humano tem hoje em dia. Então a técnica Pomodoro deu aquele alarme, te faz sair, te faz levantar, tomar um café, tomar uma água, principalmente água, hidrate-se. E aí por fim, eu termino com ela, nessas três, mais um bônus da técnica Pomodoro. Todas elas eu utilizo, a técnica Pomodoro ainda nós temos fonte, mas as outras três é mais Bruno falando aqui, que é a definição da tendência do diário, muito importante. Segundo, alarme de preço, muito importante. Eu só olho o gráfico, eu só vou prestar, gastar energia ali numa operação, num gatilho, se meu alarme tocar. Antes disso eu sei que está na região que eu não gosto, então isso como trader para mim conta muito. E o terceiro, alarme de tempo, de repente tem um horário que vai sair uma notícia, alarme de notícia, no caso seria mais fácil para definir. É muito importante porque pode definir um stop, uma volatilidade acima do normal. Isso me traz calma, me traz presença. E o Pomodoro sempre me dá aquela movimentação para não ficar tão antenado nas telas. São três telas aqui embaixo, mas o laptop é tela pra caramba, não é nada saudável. Pomodoro e as três dicas todas na descrição desse vídeo. Valeu galera, tchau tchau.